Música Oi meus amores Adoro Vai, tenta de novo Gente, hoje eu tô aqui com a minha irmã Maravilhosa Tô emocionada, obrigada Gente, eu nunca tinha conseguido trazer Minha irmã assim pra gravar comigo mesmo Só eu e ela Porque nunca tinha rolado, ainda sei, gente famosa É difícil Mas hoje rolou, gente E não só rolou Como é um assunto muito Interessante, peculiar Hoje a gente vai falar sobre o casting Que rolou aí do RuPaul's Drag Race All Stars Tree, darling E o que eu preciso deixar claro hoje Isso Eu tenho 64 anos Eu sou muito desatualizada Por mais que eu seja uma drag queen Drag queen Eu sou péssima Eu não assisto o RuPaul Porque o que? Eu não tenho wi-fi na minha casa Começa por ali Gente, a menina, né? Aquela coisa O fio da restrição não chega Entendeu? Aí não deu pra chegar o wi-fi Eu tento acompanhar Acabo pegando spoiler de todo mundo Já aceitei ter spoiler Tudo bem Ter problema, entendeu? Só que eu sou desatualizada É por isso que hoje vai ser assim Uma conversa Engraçada Interessante Eu? Ela sabe tudo Não, gente Eu acompanho o programa Porque assim A gente começou O negócio de drag Mas por causa do RuPaul Até eu Confesso que eu também Vamos confessar E tipo assim Vai ter uma drag aí Que vai vir pra cá Que eu vou abrir o show dela Sim, gente Eu não sei o sobrenome dela A Katia Zamalotikova É, como é que eu te conhecei Ai, gente, peraí Tá caindo aqui Ela vai abrir o show da Katia Na Priscila Isso Na festa da Priscila Dia 25 de novembro Por isso que eu falei Que tava difícil contratar Pra ver aqui no meu canal Tá louca Zinho Depois paga o caso Irmã, irmã Tá fofa Pra quem não conhece RuPaul's Drag Race Esse é um reality show De drag queens Toda semana elas tem que Realizar um desafio Que é proposto Pela produção do programa É babado Rola uma premiação Não sei o que E agora vai sair A terceira temporada A terceira temporada Da All Stars, né? Terceira temporada Da All Stars E agora a gente vai citar Todas as drag queens Drag queens Que vão participar Dessa temporada E vamos falar um pouco Sobre elas Isso, exatamente Nada de spoiler Nesse vídeo Pode acompanhar, tá bom? Gente, lembrando que Chegamos Aos mil inscritos Gente, eu queria muito Sério Deu tudo certo Obrigado, senhor Obrigado, xerra Obrigado, madona Gente, muito obrigada mesmo A todo mundo que se inscreveu E continua compartilhando aí Com as pessoas Por favor, né? Mas voltando ao assunto Gente, primeira queen Essa aqui mesmo Essa aqui é ela Isso Vou te falar que eu sei O que eu ouvi falar dela Não é agora Vai ser spoiler Se eu falar Mas não vai, né? Não, vai não O que eu ouvi falar dela É que tava todo mundo Zoando a make dela Falando que a make dela Não era boa E que ela tinha uma performance Do baralho Exatamente Mas não assisti a temporada Fiquei claro Isso Ela é da temporada 9 A última temporada que saiu É a Aja Aja A Aja de Nova York Então ela tem bem essa atitude Assim, em Nova York São tags mais com atitude, tá? Temporada 9 Então a última temporada Que saiu do RuPaul Tá, jóia Você acha que ela tem chance de ganhar? Assim, eu acho que ela tem muito Então pra mostrar Que ela não mostrou quase nada Na temporada dela Mas vamos ver Vamos ver, né? Vocês vão ver Eu não sei Eu não sei Eu não sei E a roupa? O que você achou da roupa dela? Eu gostei desse look Esse look é meio minha cara Assim, princesinha Isso Eu achei bem princesa Next Next Dragsul Essa eu conheço Porque eu assisti a temporada Eu acho Qual é a temporada dela? Ali, ó A Bianca tá aparecendo? Bianca, querida É da mesma temporada dela? Isso, sexta temporada Ela ganhou uma simpatia Na temporada da Bianca Isso Ben de la Creme Ben de la Creme, querida Veio pro Brasil já Come to Brazil Gente, a performance dela Você já chegou a ver Alguma performance dela? Nossa, ela tira a teta E vai, roda E brilha Gosto Gente Gente, a make dela Dessa foto Tá maravilhoso O interessante É ver essa evolução, né? Altas expectativas Viu Ben de la Creme? E esse look, gente? Eu achei bapho Gente, eu acho que ela Ela que fez esse look É aquela coisa, né? Ferreiro Rocher Não? Não pode falar, graças? Próxima Next Cres? Ai, não sei Eu lembro desse nome Mas eu assisti essa temporada? Assistiu? Qual é a temporada dela? Oito É a que eu assisti agora? Isso Ah, é aquela que era pobre Não sei o que, não Tip Queen Eu gosto dela Gente, ela arrasa muito, muito Tipo, Lip Sync Assassinator Darned Gente, Just The Van Temporada oito E ela arrasa muito no Lip Sync Muito Qual é a próxima? Honey Honey Eu não sei quem é Honey Honey Kennedy Davenport Gente, ela é maravilhosa Lembram dela? Eu não lembro dela Sério? A Kennedy Ela que tirou a Kátia Ela é tipo o Paddington Queen, sabe? E aquela coisa A última Que a gente mostrou aqui Foi a Assist The Van Com Kennedy Davenport Imagina esse Lip Sync, Honey Olha A RuPaul vai ter que usar uma armadura Querido Vai voar Vai voar, querido Tudo pra tudo Cantelado Lá, susto Qual é a próxima? Próxima Gente Quem é ela? Maravilhosa É de verdade esse corpo? Não, é tipo o Paddington Passada É a Milk, é isso? Óbvio, gente Milk Milk eu lembro Lembra dela, né? Óbvio Como não lembrar da Milk? Como esquecer, não é mesmo? É, ela tirou esse look Daquela coisa lá com a Diagunha Que ela teve Que a Diagunha entra I don't like messy queens I don't like male queens And I don't like chick queens Só assistindo agora E quando a Diagun saiu da sexta temporada Ela falou assim You guys are still dude E aí ela pegou e falou assim Ah, já que eu sou uma meme queen mesmo Vou aparecer com esse look E ela o quê? Arrasou Arrasou Porque, gente, é isso, né? Alguém tem que mostrar que drag não é só a cara bonita Alguém tem que mostrar que não é padrãozinho Acabou essa palhaçada Óbvio Principalmente, né? Esse programa é o que tem que mostrar que drag não é Porque esse programa foi bom Mas também tem muito isso De que as drags querem ser todas bonitas por causa do RuPaul Todas bonitinhas e tal Mesmo tendo umas drags que são mais diferentonas Não é o que marca, né? Isso, isso mesmo Mas ela chegar na foto da... Da programa Nossa Próxima Próxima E aí, amiga? Eu lembro dessa pessoa Juro Porque esse nome, não sei Eu gostava desse nome Gente, só... Eu mandei as fotos pra ela no celular Dela com o nome embaixo Eu não devia ter feito isso Nossa, eu jamais ia saber se tivesse nome Gente, essa queen Ela estava na temporada 2 de RuPaul Ela teve aquela treta lá com Bitch, I'm from Chicago Não, não Lembra? Momento mais épico da temporada Gente, essa aqui é a Morgan McMichaels Tá? Ela estava na segunda temporada A segunda temporada de RuPaul Foi gravada em 2010 Sete anos já, gente Imagina a evolução da queen É a Morgan Ela trabalha em uma boate muito famosa lá em Los Angeles Que é a Mix Um sonho Vila Mix? Isso, querida Mix Tem aqui A louca A Morgan na sua temporada Ela se destacou pelo lip-sync Que ela, tipo, dubla muito bem mesmo Só que faz muito tempo, né? Já mudou o conceito Já mudou o jurado Já mudou tudo, né? Eu não lembro O look Eu Eu Não gosto de sandália assim Eu ia falar da sandália Só isso É Eu não gosto de sandália assim Gente, por enquanto é isso que a gente vai mostrar, tá? Porque são muitas queens Muita coisa pra gente falar num vídeo só Esse vídeo vai ficar do tamanho do quê? Do meu tamanho Olha o que 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 Então a gente vai parar por aqui E no próximo vídeo Semana que vem A gente vai falar sobre as próximas queens E é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa nossa farra aqui Olha o que a farra é muito tia, né? Né? Tem que ser uma farra lá em casa? Ah, menina Minha irmã veio aqui do seu canal Espero que vocês tenham gostado Faz aquilo lá que você já tá craque Mas pode ser Faz de novo Não consigo Fala, fala do curtido Gente Lembrando Quem gostou Bate palma Quem gostou Olha o porta-babelinha louca Trouxe Quem gostou Dá uma curtida Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificação do vídeo da semana que vem Tá joia Que a gente volta Aí já é E um beijo E é o que? É nessa que nós vamos É nessa que nós vamos Beijo, gente Tchau 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 Tchau